Os que nos acompanham nesta noite muito agradável, estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como sair de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Obrigado. Iniciou-se a partida. Ivano Oliveira procura alguém mais à frente. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. Danilo Pereira, do Santos, comprar a bola. Recebe a bola e pode criar perigo. Moarega, Jonathan Boatu, momento de falta. Ruben Oliveira, tenta colocar nas costas. Danilo Pereira. Tiquinho, tenta abrir uma brecha, vai sair o tiro. Otavinho. Otavinho. Vão tentar construir mais atrás. Jesus Corona. É o tiqui-taca do nem ata nem desata. É quase uma canção de embalar. O Porto precisa de mais concentração no momento do passe. O Desportivo das Ávores. Continua com o Ficha em branco no que toca a rematas. E sai o amarelo, sem quaisquer surpresas. O guarda-redes mostrou os seus créditos. O remato foi bom, mas o guarda-redes foi ainda melhor. Seguro, concentrado, com muita classe. Jonathan Boatu afasta o lance daquela zona. Joga mais para a frente. Figueiredo. Figueiredo. Grande lance individual, muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Sérgio Oliveira. Danilo Pereira. Joga para o ataque na ala. Tira o cruzamento para a área. Milos. Muita raça neste lance. Sérgio Oliveira. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Ricardo Mangas. Ricardo Mangas. Ruben Oliveira. Pepe percebeu o perigo e interceptou. Wilson Manafá. Jesus Corona. Tentou armar o jogo a partir de trás. Jesus Corona. Já foram jogados 40 minutos na primeira parte. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Vira o jogo mais à esquerda. Wilson Manafá. Crotura alguém na frente. Cruza. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a subir de costas para a baliza e depois não o deixou virar para arrematar. Ele esperou mesmo aquele momento certo para arrematar. A defesa só conseguiu ficar a ver. Não, não é? A bola volta, a roda. O desportivo das aves acaba este primeiro tempo com vantagem mínima no marcador. 1 a 0 e tudo em aberto para o segundo tempo. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão? Então chegaram mesmo a tempo da segunda parte. 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e a volta de turba está a 0. Figueiredo tenta meter lá na frente. E tenta jogar comprido. Otavinho, Danilo Pereira, Jesus Corona. Otávio tenta isolar o colega. Passo promissor. Vai tentar o tiro. Que belo in-off de bola este golo. Eles conseguiram fazer o golo do empate. Os defesas tenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. E aí Volta tudo à estaca zero. E parece que vamos ter emoção até ao vulto dos segundos, Pedro. Amas as equipas estão aqui para ganhar. Passa muito perigoso. Dom Olívio podia ter sido muito perigoso. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Não se deixe intimidar pela marcação. Vira para a direita. Ricardo Mangas tenta pôr a bola na área. Sacode-lhe para fora da zona do perigo. Marega. Está em todo lado. Isto é mais uma prova de que é um jogador completo. Está ali para atacar, mas quando é preciso, não se inibe da história de equipa a defender. Otavinho. Mbemba. Mbemba. Procura. Distribui. Otávio. Tenta meter o passo para o meio. Excelente sequência de passos. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ao mais pensado, com menos riscos. Tenta abrir uma brecha na defesa. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. As defesas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. É uma alteração, claramente, para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Danilo Pereira. Tiquinho. Jogou-se muito com o corpo neste lance. O lance acaba em volta. O lance acaba em volta. Jogou-se muito com o corpo. Jogou-se muito com o corpo. Jogou-se muito com o corpo. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Jogou-se muito com o corpo. Ninguém ata, nem desata, continua tudo empatado Estamos a entrar na fase decisiva do jogo Nesta altura qualquer erro pode ser fatal Recebe em boa posição Ruben Oliveira O guarda-redes nada podia fazer E não precisou pensar muito Decidiu imediato ter nunca o que fazer na bola e cedia para onde ia matar E passam para a frente nos últimos minutos Sérgio Oliveira O desportivo das aves tem tudo a seu favor para vencer a partida O adversário foi passante Acho que o árbitro só quer chamar a atenção E o árbitro não quer ver mais uma entrada dura Tolerância zero ou vai mesmo mostrar o cartão vermelho a este jogador? Mbemba Danilo Pereira Precisa de ser rápido a decidir o lance Já estamos em tempo de descontos O Porto tem de meter a bola na zona de perigo O Porto recupera a bola Tenta o remate A bola no fundo das redes Que golaço Chegam ao empate com o jogo a terminar Remate perfeito Foi um golo por instinto É um tom de grande qualidade De uma maneira ou de outra Está lá dentro E isso é o que interessa Foi um dedo É a mente Volta tudo Aí está o apito final Há impacto neste jogo Nenhuma equipa conseguiu o decisivo E acabaram por falhar no capítulo da finalização E Luís, que análise pode ser feita? Concentração, determinação e disciplina Foram estes os fatores que levaram à conquista do empate Perante um adversário teoricamente mais forte Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite E só me resta agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo Teve muito gosto, Pedro E aí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.